Música Companheira Maria, perfeita a harmonia entre nós e o Pai Modelo nos consagrados, nosso Senhor chamado, do Senhor confirmai Ave Maria, cheia de graça Plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça Santa Maria, Mãe do Senhor Que se fez bom para todos, criou o mundo novo só por amor Intercessora Maria, perfeita a harmonia entre nós e o Pai Justiça dos explorados, combate o pecado, dona os homens iguais Ave Maria, cheia de graça Plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça Santa Maria, Mãe do Senhor Que se fez bom para todos, criou o mundo novo só por amor Transformadora Maria, perfeita a harmonia entre nós e o Pai Espelho de competência, afasta a violência, enche o mundo de paz Ave Maria, cheia de graça Plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça Santa Maria, que se fez bom para todos, criou o mundo novo só por amor Mãe do Senhor Mãe do Senhor Mãe do Senhor Mãe do Senhor